Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Spellcaster University aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo Antes de mais nada eu quero pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho se você for novo no canal Tá bom? Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu solto aí pra vocês, certo? Continuar nossa campanha, no último episódio nós terminamos justamente fundando nossas casas aqui da nossa escola de magia E lembrando que nós temos já um objetivo formado aqui que é justamente o do druidismo, né? A galera tem que aprender druidismo, tem que formar arque druidas Não tem a mínima ideia como se formar arque druidas, tomara que a gente aprenda, certo? Beleza, vamos clicar aqui, isso aqui é um evento Noise Classroom, isso é ruim Infelizmente eu não tenho uns pontos aqui pra fazer nada Então simplesmente a gente vai perder 4 prestígio Perdemos 4 prestígio e é isso Pelo menos a gente pegou uma pira aqui Galera, a gente vai aprender Light Aprender Light é bom, o que é isso aqui? É um refeitório, né? Eu consigo colocar isso aqui? Consigo, então deixa a galera aprender Light aqui, certo? Não tem nada a fazer, deixa a galera aí aprender, porque, né? Por que não? Vamos chamar mais uma galera aqui Dumb Average, Demoralize It Tá, mas tem tightness, né? Caótico, tá bom, vem pro médio aqui Se você é smart, down to earth e gothki Meu Deus Cara simplesmente não aprende nada, mas é Light Sleeper Interessantíssimo, vem pros druidas aqui Perfeito, ok, deu bom A gente tem bando suficiente pra puxar uma carta aqui, galera Vamos puxar, que é isso? Lunar Calendar Estudantes nessa sala aprendem Podem se tornar werewolves Especialmente se eles são bons em druidismo Interessante, a gente quer werewolves, não sei A galera aqui, quando o estudante atinge pelo menos um nível em herbalismo E elementalismo Eles recebem isso aqui Essas asas de butterflies, né? De borboletas Que preveem eles de mau comportamento Meio mer, né? Wolf Toots, que parece interessante Quando o estudante tiver pelo menos um nível em beast e um nível em herbalismo Eles vão ter Wolf Toots, que agora eles vão fazer eles se mover 20% mais rápido Isso aqui é insano pra gente, tá? Insano Com certeza a gente quer esse artefato Meu Deus, muito bom Ok, mais uma carta aqui de druida Vamos puxar aqui, galera Então vamos ver o que a gente pega Pig Chamber Quando três estudantes puderem usar o Pig Chamber E se comunicar dentro do mundo Vai aumentar a velocidade da comunicação com a galera Beleza Tem mais um estábulo, né? Pra aprender Beast Magic Bem interessante E tem a Green House Uma casa que permite a galera aprender herbalismo Beleza, galera Estão me dizendo aqui que o Pig Chamber é a melhor opção aqui Então vamos pegar ela, tá? E vamos colocar ela... Ah, é uma construção Ok Vamos colocar ela aqui Simplesmente porque sim, certo? Será que dá pra colocar coisas em cima dela? Tomara que dê, né? Se não der, a gente tá ferrado Mas enfim, Pig Chamber tá aí E agora a gente comunica com a galera mais rápido, certo? Muito bom Vamos pegar mais umas cartinhas aqui Tem a área alquímica Temos o Elven Bull Eu gosto muito desse item All in on O que que isso faz? Diminui o Hunger e o Tiredness e o Bored Room Pra sala que isso aqui estiver ativo Isso aqui é insano, né? Muito bom pro lugar que a gente tá Isso aqui faz o quê? Reduz a quantidade de custo pra manter alquim O quê? Alquim Ah, Schools of Keep Coast Uh, isso aqui vai dar mais dinheiro pra gente, né? Cara, tá bom Dinheiro é bom Principalmente no início Eu não acho que é tudo Elven Bull é muito bom, tá? Dobra o ganho imediato de uma sala, né? Que a galera tá tendo ali Isso aqui é insano, na minha opinião Ah, só que a gente tem um all in on também Que pra gente faz diferença Porque justamente A galera fica mais cansada E com mais fome aqui Mais rápido, né? Ok, galera Todo mundo votou aqui em Elven Bull Então, let's go Elven Bull Uh, só dá pra colocar aqui? Não gostaria de colocar aqui Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui, galera Um segundo Galera, obviamente a gente tem que colocar isso aqui Na sala de duidismo, certo? Isso aqui é a minha sala de duidismo Eu tinha esquecido que a gente tinha ela Deixei, certo? Maravilhoso Ok, eventos Talvez não muito bons Deixa eu esperar a gente ter mais um pouco de mana ali E pegar mais algumas coisas antes de ativar eles Deixa os eventos acontecerem aí Mais uma galera chegando, ok? Vamos aceitar os estudantes primeiro Pra gente ter mais dinheiro ainda Smart Average Lawful Neutral Demoralized Ok, Bully Cara, Bully é ruim, hein? Bully é ruim Diminuir a sanidade é ruim Só que é Beautiful também, né? Hum Pega esse cara ou não? Ah, galera Eu não acho que esse cara vai virar duendo Porque ele vai ficar só 3 anos Mas eu vou colocar ele na sala dos duendos E tá ótimo, certo? Além disso, vamos clicar aqui no restante Primeiro você O que você veio trazer pra mim? Perder 50 de banal química Eu vou ganhar 15 de reputação com esses caras Que é muito bom Tá? Muito bom Ah, perder 50 de banal química Receber 50 de ouro E perder reputação com eles Ruim Ah, ou nada Certo? Ah, na real Perder 50 de banal química Por 15 de reputação com esses caras Não acho uma má ideia Até porque o bônus com eles é 25 E o bônus dele que eu me lembro É um bom bônus Então, é isso aqui primeiro Ah, deixa eu visitar a galera Eu quero visitar os orcs de novo Como eu disse Eu quero pegar o bônus maior com eles Rapidamente Ahm Vamos lá com mais 10 Tá ótimo Vamos clicar aqui Mais especialistas Vamos ver, galera Especialista arcano A gente não tem nada de arcano, né? Especialista em luz A gente não tem nada de luz Especialista em alquimia Acertar Oi, especialista em natureza Ok Já que me deram a missão De especialista em natureza A gente tem sala de natureza Duiduidos e tudo mais E eles vão ali, certo? Não posso fazer nada Me deram a missão Eu só vou pegar Só aceito aí Vambora Vamos pegar mais uma cartinha aqui, galera Vamos ver o que que vem Quando o cara tiver 2 níveis de duidismo Eles vão virar Eles vão ter um shaman que staff Agora eles vão gerar 30% a mais de mana E a gente tem uma sala de druida Estudantes ativos nessa sala Vão melhorar a sua skill de druida Big Chamber Oh God Oh God Oh God Vocês escolhem aí Eu não sei o que escolher, não Ok, galera Vamos tentar gerar mais mana, então Achei a manta que staff Aquela rodada de carta foi difícil Porque tudo era muito bom Ok, tem uma galera Querendo conversar aqui comigo Esse aqui parece um evento não muito bom Vamos aceitar os alunos primeiro Normal e miserável? Ruim, hein? Ah, você vai embora Sorry Não Não, não Quero não O que que foi? O que que foi? O que que tá rolando? Menos 50 de ouro E ter algumas consequências Eu não tenho biblioteca, né? Tá bom, eu pago 50 de ouro Pra gente investigar isso aí Let's go Ok Ok, podemos viajar de novo Vamos viajar Vamos visitar os orques lá Sim, por favor Eu posso pegar 20 com eles? Não, né? Eu não tenho poção Então, é isso Agora vivem em 30 Isso me parece bom 50 de mana me parece bom Ah, mas no caso aqui é só 10 Certo? Beleza Então vamos puxar uma carta aqui de novo Mandragork O que que isso faz? Personais ativos nessa sala Tem uma chance de criar um Mandragork Uma erva de Mandragork Que é uma carta de componente, ok? Tem a Greenhouse pra aprender herbalismo Que também é legal E tem um Green Dragon Ah, que ele vai ficar andando por aí E os personais ativos que encontrarem ele Vão aprender Natural Magic Mais efetivamente por alguns minutos Galera Aqui a gente Apesar de eu querer muito uma Greenhouse Seria maravilhoso Green Dragon é insano pras nossas missões, tá? Então a gente vai de Green Dragon E vamos colocar ele justamente aqui, certo? Certo Pronto, ok Deixei Ok, tem um carinha querendo falar comigo Vamos ver o que ele trouxe pra gente Nada Yay 50 de ouro por nada Beleza, obrigado Mais alunos Vamos ver o que que vem Brilliant Wealth Interessante Cowart E Bibliofobia Cara Que que é isso? Esse cara é insano Caotic Good Só vem Malfurion Galera, olha que legal A galera com staff aqui Esse cara aqui, por exemplo Tem staff, tá vendo? Ele já tem nível 2 em duidismo Haha Muito bom A gente já pode Isso aqui é mais alunos? Não O que que é? Receber 200 de gold Ou ganhar prestígio Tá Nesse caso aqui Ouro não é ruim Ouro não é ruim Mas eu acho que eu prefiro prestígio Galera Nesse caso aqui eu prefiro prestígio Vamos visitar a galera Vamos no War Camp de novo Maravilhoso, né? Com mais 10 aqui A gente vai Uh, mais 20 na real Mais 20 na real Mais 20 reputação com eles Why not, certo? Mais 20, pum Pronto, ok Então agora todas as nossas cartas Custam mais barato Inclusive a gente pode rolar mais cartas aqui Vamos rolar a carta da alquimia Uh, raro encounter Quando eu mandar um guinea pig Isso aqui é interessantíssimo Tem a enfermaria Pra gente não resolver muito E tem a livraria Que é muito bom, certo? Aqui Aqui realmente é um lugar Pra eles estudarem Eu acho que livraria aqui iria, certo galera? Galera, como eu tenho um esquema aqui Que manda os pigs mais rápido Eu vou pegar esse cara aqui Justamente pra gente tentar ter encontros raros Acho que faz sentido o combo, né? Vamos inclusive colocar ele aqui Deixa a galera aí E tá ótimo, certo? Certo E vamos pegar aqui a carta de druida agora Ah, Dolmen Erbalist Board O que que isso faz? A galera aprende herbalismo parado, né? E Beast Magic dos estábulos Cara, Dolmen de novo, né? Não tem nem o que falar Vou colocar esse negócio aqui em nível 2 Já que ele tá com o Elven Bowl ali dentro Meu Deus A gente vai ter a carta de druida muito fácil Se é a carta de druida Eu vou ter só druidismo, certo? Ok Mais alunos chegaram Vamos ver Smart, well off Ok Antissocial É de boa Cara Eu não pego pretensionless, tá? Pretensionless é muito ruim Muito ruim Aquele cara ali era ótimo Não fosse o pretensionless Esquialérgica, poloing e shering Shering também não dá pra tankar Sorry, não dá Calsifobia e hipocondrico Esse cara aqui já dá pra tankar Infelizmente é pobre, né? Não vai dar muito dinheiro pra gente Mas a gente manda aqui pro Learn at all E boa Smart e Average Alérgica do Polo Ok Maravilhoso Vem aqui pro Learn to all Certo? Yes Ok Ah 504 aqui de magia Vamos pegar Hum Duidismo Elementalismo E necromancia Não nos adianta, né? Porque tem que ter duidismo E herbalismo A quantidade de vida que eles ganham agora é dobrada Bem inútil, né? Nesse caso aqui eu acho que é o Fauno mesmo Que vai melhorar a relação de todo mundo aqui Certo? Fauno Onde eu coloco você? Cara, tô ficando sem lugar, né? Pra colocar esse caso Coloca aí Pronto Deixa o Fauno andando pra lá e pra cá Ok Let's go Pig it is Tá Fizemos com os War Camp, galera Onde a gente vai agora, né? Sempre Sempre vale a pena visitar os Pistons Porque querendo ou não 25% Com 25% de coisa com os Pistons A gente já abaixa o salário dos professores Que é muito bom pra gente Certo? Ah E tá muito próximo de pegar E sempre também É muito bom vir no Rei, né? Justamente pra pegar A galera mais rica Também não é má ideia Certo? Ah De restante A gente não precisa de nada Talvez vir no altar dos Jins Pra ver o que acontece Eu nunca Nunca Tenho a mínima ideia do que acontece Ok, galera Nós vamos começar a visitar os Pistons A gente já vai ativar aqui Os 30% a menos de salário E além disso, né? A gente vai começar a mandar Quando a gente tiver 75 Ganharia Pigs 20% mais rápido Com o nosso combo Acho que é maravilhoso Então It is what it is Let's go A gente tem que ter A gente tem que usar o que a galera dá 25 de magia por 20 de Trent Cara, vale a pena Tá bom Eu troco Let's go Ah, mais alunos Ok Não, não é alunos Ou não Se eu ler uma carta de 3% 20 de ouro Vale a pena Ou perder 100 de cada uma das manas 100 de cada uma das manas Não rola Ah, tá bom Uma carta de 3 It is O que você tá me dando? Plant that eats scholar's hand Planta que come a mão Do Dos estudantes Personário ativo nessa sala Vai perder um monte de Boredom Mas também vai perder É Vida Tá bom Gato Cara, a gente tem que ser o gato, né? Não tem o que falar Certo? Reduz Todas as necessidades Dos trabalhadores Na mesma sala Cara, tem que ser gato, né? Aqui é o gato Não tem o que falar Só vem gato Ah, que sala é essa? Entrada? E só tem você pra eu colocar? Sério? Uh, a gente precisa de um estábulo, hein? Precisa de um estábulo Mas tá bom Gato feito lá Beleza Mais alunos Vamos ver Smart Well of Got E Shady Cara, não dá, né? Maravilhoso esse cara Maravilhoso Mas é Shady Posso colocar ele aqui, né? Aqui não tem ninguém Coloca ele lá Mas é na mesma sala Não, vai embora, cara Não dá Bonalized Coward Isso aqui é de boa Ambicioso Steadfast Tranquilo Tranquilo O problema é que é Dumb Vai embora também Não quero Dumb Vai embora É, não dá, cara Não dá Galera, olha a quantidade de gente aqui Andando com o staffzinho já Isso é muito bom Muito bom Viração de mana Da natureza aqui Vai ser muito Insana Ok? Mais alunos Vamos ver Normal Well of Procrastinador Esse cara aqui é tranquilo, né? Só vem Ele é Ele aprende Shadow Mais rápido Só que aqui a gente ensina Basicamente isso aqui, né? Só no Learner All Lotho Neutral Jack of Outrage Isso que é interessante Agressivo Dá pra tancar Cara, vem 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 no Malfurion Vai Ah, claustrofobia Beleza Comical Esse cara que é um bem interessante Vem no Malfurion também Beleza? Beleza E a gente pode pegar outra caixinha aqui Estábulo de novo Big Chamber E Greenhouse Oh, Deus do céu Não faz isso comigo Beleza Vamos de estábulo, galera Vamos de estábulo Deixa eu colocar esse estábulo Inclusive aqui Certo? Certo Deixa ele aí Vamos ver se vai vir Péssimos professores Clumsy Não dá Procrastinador Meu Deus Elder Deus do céu Ancient Wisdom E Athletic Tá bom Athletic Comba aqui com o procrastinador Certo? Ai Deus do céu Sério Eu sinceramente não sei quem é pior aqui E galera, nesse caso O que a gente vai com esse professor? Basicamente porque ele não é da União Ou seja, ele fica bem mais barato Os dois são ruins, tá? Os dois são bem ruins Mas enfim É o que a gente tem pra hoje Vamos utilizar aí A gente precisa urgentemente Da sala dos professores Outra coisa que nós vamos precisar É começar a dar uma alterada aqui, galera Nas leis, tá? Por quê? Porque eu tô ficando sem grana Então vamos começar a alterar isso aqui Galera, vamos primeiramente ativar o sponsor aqui, tá? Depois qualquer coisa a gente coloca dormitórios pagos Mas sponsor, eles Vamos pegar alguém aqui pra patrocinar a gente A gente já pode enviar o costelinho ali de novo Enviar nos pistons, ok? O que apareceu aqui? Coloca um novo evento Você realmente vai usar isso? Você sabe como funciona? Interessante Ou a gente pode pegar mais 5 Ou mais 20 de reputação Ok, galera Nesse caso aqui a gente vai com mais 20 Eu concordo com a galera A gente tá bem sem dinheiro Então Mais 20 aqui Já vai ativar o bônus, certo? Não! Não ativou ainda Oh, no Tá bom Eventozinho Vou esperar mais um pouquinho Pra gente juntar mais bônus Daí a gente clica aqui Vamos pagar as dívidas aqui A gente arrumou um patrocinador Tomara que a gente ganhe grana Ah... Tá Vamos clicar aqui nesse cara O que ele tem? Perder 100 de dinheiro Escolher uma carta de trem 100 de dinheiro pra uma carta Vale a pena, galera Ah... Shamanic Staff De novo Eu acho que essas coisas não combam Não tenho certeza Archangel Wings Não adianta nada pra gente E... Wild... Wild... Wild Brass Player Também não adianta nada Que a gente não tá aprendendo Não tá ensinando a assassination pra ninguém Então vamos pegar o Staff mesmo, galera E vamos tentar usar Ah... Vamos... Na... Acho que é nas estatísticas Que mostram Os bagunhacos aqui Exato Shamanic Staff Nível 2 Sim Então os Shamanic Staff A gente consegue colocar nível neles Eles melhoram aqui um pouquinho Certo? Exato Perfeito Ok Maravilhoso A galera agora vai gerar mais mana ainda Vamos no Alchemic Deck aqui Vamos ver o que a gente pega Uh... Runestone Galera ali vai aprender runas Muito bom Observatório Observatório é muito interessante, né? Ah... Vai gerar um monte de mana Justamente no que o cara é bom E Aquarium Cara, Aquarium gera ouro Quando o cara tá ativo na sala Que não é ruim pra nossa situação Galera, no geral Eu não deixaria passar essas duas cartas Por causa do peixe Só que a gente tá tão sem dinheiro Que eu vou pegar o peixe Justamente pra gente começar a rolar cartas com ouro, tá? Ah... Agora, onde a gente vai colocar esse peixe aqui? No estábulo, por enquanto? Será? Será que o estábulo é a melhor opção? Deixa eu olhar aqui, galera Tá, só dá pra jogar o Aquarium aqui Então, aqui Iris, qualquer coisa A gente tira ele daqui depois Tá bom? Beleza Mais cartas de Duinda Maravilhoso Wardrum O que que é isso? Pede um pouquinho de Tardens Só dele tá parado ali Muito interessante pra gente Isso aqui o que é? Quando o cara tiver nível 2 em Beat Magic Ele vai receber esse Shoulder Ah... Ele não pode sofrer de aberração Então, muito interessante Porque a gente tem um professor Que dá aberração pra galera E tem a Greenhouse Beleza, galera Como a gente tem um professor Que causa isso Vamos pegar o Shoulder Porque a nossa galera aqui Vai ficar tudo imune, né? Então, sim Estou convencido Apagou aqui Tem uns eventos Você Beleza Vamos trazer os alunos primeiro Lá o fluível Por Ah... Shield of Nature Ok Normal Realm of Alerstro Pollan Alerstro Pollan é meio meh, né? Vem pra cá Penaltinho Vamos Popular e Worker Popular e Worker Ele é muito bom Ah... Vem pra cá Vai ser um droidinha O que que você tem? Sério? Que você não pode ser outra coisa? Ah, você pode ser outra coisa, vai De 15 mana de cada coisa? Vira outra coisa aí, vai Gardener Ok Melhor, né? Jardineiro Ritual Master Será? Tem outra coisa melhor? Não parece que tem nada muito melhor Mas rerola aí Adventure Tá bom Não é melhor, mas tudo bem Ah... Nesse caso aqui Eu acho que é você Você poderia virar Ritual Master Mas Gardener pode ser Ah... Nesse caso aqui é o melhor Gardener Me parece A melhor opção Pode ser Ranger também, né? Tá aqui que Ranger faz Mas vamos aceitar Isso aqui 150 de mana é bom Pra gente nesse início Tá bom? Beleza Vamos clicar aqui O que que você quer? Receber a quest Da guilda mercante Ou simplesmente Ganhar 5 de prestígio Ok, galera 10 mil de dinheiro It is, né? Porque Isso é muito simples Vamos pegar aí Beleza E agora inclusive Vamos rolar cartas Aqui, ó Pig Chamber de novo Meu Deus Os caras querem, galera Os caras querem Personagens que dormem Nessa cama Não vão se cansar Por muito tempo Interessantíssimo O Green Bed Estudantes que dormirem Nessa cama Vão aprender Doidismo e Herbalismo Meu Deus, cara Insano também, né? Insano Galera Eu vou pegar Pig Chamber aqui Porque A gente já tem um, tá? Nosso combo de Pig Chamber É muito forte Tá vendo? A eficiência é a 28% Eu acho que isso aqui Vai dar bom Pode dar bom? Pode dar bom Vamos rolar aqui de novo Tribal Bed de novo Mandragorn de novo E The Sylvan Kings Se tiver nível 3 De duidismo Eles vão ganhar isso aqui Que vai diminuir O Tidus deles Cara Não tem nem o que falar, né? Ah, galera Aqui é a Sylvan Horns Porque isso aqui é muito forte Enquanto é isso Vamos rolar aqui Uma caixinha com grana Dormitório muito bom Sala alquímica muito bom Uh, Teacher Lounge Finalmente, né? Nesse caso aqui é Teacher Lounge, galera Sorry, mas eu realmente preciso disso aqui Ui, gente, gente Eu tenho que pensar onde eu vou colocar Pode ser aqui? Ou aqui? Ah, eu vou colocar aqui mesmo, eu acho Olha aqui mesmo Perfeito Ah, e agora, galera A gente vai colocar o Medical Hat aqui, né? Finalmente 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 Galera, dá pra gente rolar mais uma grana aqui, ó Mais uma carta de grana Refeitório A gente tá precisando de refeitório Sala de Arcanistas Ou Private Bedroom Cara, tudo é muito bom Talvez Arcanic Room seja o melhor, né? Galera, vamos pegar o refeitório aqui nesse caso Tá? Porque eu realmente acho que a galera deve estar com fome Inclusive me falaram isso Vamos abrir aqui as estatísticas Vamos ver a fome da galera aqui, tá? Fome da galera Não, não é aqui Cadê? Não é aqui Aqui Fome da galera Olha só Galera tá com fome, tá vendo? Galera tá com fome E tá começando a ficar cansado também De alguma forma Contudo, o Boardroom tem melhorado, né? Então, ok Tá terrível? Não tá terrível Tá maravilhoso? Não tá maravilhoso Foi uma boa pegar o refeitório? Talvez Vamos colocar esse cara nível 2 Healthy Se ele tiver nível 2 Tem uma grande chance de perder o Vorations Que é bem interessante Circunintos rápidos O que que isso aqui faz? Pode melhorar a reputação com os Pistons Ah Tá bom Meio inútil Ok galera Hora de falar com os Pistons de novo Maravilhoso Sim Fala com eles aí Dá pra eu ganhar 20 de novo? Dá pra eu ganhar 20 de novo? Infelizmente isso aqui não dá pra pegar Porque eu não tenho uma Greenhouse Não dá pra pegar Porque eu não tenho o que? Eu não posso descartar uma Pedra filosofal Tá? Ah Vamos fazer o seguinte Ah Dá pra eu comprar um refeitório de você? Interessante Vamos perder 25 de natureza E ganhar mais 20 com vocês Perfeito né? Vamos rolar outra cartinha aqui Mais um refeitório? Sério? Ok galera A gente vai de refeitório Porque o Void Ele utilizou um Um argumento ali Que não dá pra abater Então let's roll Ok Vamos lá Mais estudantes Normal e pobre Covarde e old-fashioned Ok Trabalhador Popular Vem pra tudo aqui Smart Smart é interessante Alert to puller Obviamente né? Vem pra learn now Brilhante, interessante Alert to puller Ok Só que esse cara galera É pretensions E eu odeio pegar pretensions Então você vai embora Aliás Não Você vai embora Ok 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 Vamos ver isso aqui Teaching tools Dá pra gente ganhar Perder 100 de gold E pegar uma carta De livro mágico Ou perder 100 de tudo né? No caso Vamos com a carta De livro mágico Certo? O que isso faz? Ah Personagens de perto Tem uma pequena chance De especializar Em uma escala Uma escola Mágica Aleatória Interessante né? É pra colocar isso aqui Onde? Aqui? Será? Student hell? Pode ser né? Coloca aí Vamos ver se a galera Se especializa em alguma coisa Galera Hora de encerrar Esse episódio Tá bom? Vou encerrar esse segundo episódio Já tá ali em um quarto Mais ou menos Do acordar Do Lorde das Trevas Que não é muito interessante Mas tá ótimo né? Mais por outro tempo Vocês comigo Um abraço aqui Até mais Tchau